Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês agora um pouco sobre o conteúdo do curso. A ideia foi ensinar quatro pontos principais para vocês de um projeto estrutural. O primeiro ponto é sobre a modelagem estrutural, para você modelar aquilo que você imaginou, aquilo que você pensou da sua construção real, você poder modelar no Revit. O segundo ponto foi calcular a estrutura, fazer o correto dimensionamento e cálculo de aço e concreto da sua estrutura. Para isso vai ser abordado de duas formas, tanto no robot estrutural quanto em planilhas de cálculo, para você aprender os dois métodos. Depois, o terceiro passo é você fazer o detalhamento. Não adianta você fazer a modelagem e o cálculo se você não consegue extrair as pranchas de desenho. Então, para isso, você aprende a fazer os detalhamentos das peças estruturais. E por fim, após terminar tudo isso, você tem na hora todo o quantitativo de materiais que você modelou. Isso é feito através do template que você ganha gratuitamente nesse treinamento. Esse template já vem pré-configurado com as planilhas de quantitativo e com elas você tem todo o quantitativo dos seus materiais rapidamente e custo se assim você inserir os valores forçados no mercado. Eu vou mostrar rapidamente agora um resumo aqui do conteúdo. Então, você aprenderá a calcular fundações e modelar no Revit, assim como a armadura. Eu ensinarei você a configurar o robot de forma correta, a calcular fundações no robot estrutural. Você aprenderá a calcular pilares com planilhas de cálculo e no robot estrutural. Você aprenderá a fazer análise de vigas para ver o comportamento de acordo com o tipo de vinculação do elemento. Você aprenderá a fazer cálculo de lajes utilizando planilhas e também através do robot estrutural. Você vai aprender também a fazer uma análise de uma estrutura e fazer a correção do modelo analítico e aprenderá a modelar rapidamente um prédio de 20 andares. Com isso, você poderá enviar no robot e fazer a correção do seu modelo e cálculo correto. Fará o detalhamento de vigas, o detalhamento de pilares e aprenderá a inserir isso nas suas pranchas de desenho. Fará a planta de locação, aprenderá como que faz uma planta de locação no Revit. Fará a planta de forma, forma de vigas também no Revit e os nomes dos elementos. Também fará detalhamento de blocos, fará as pranchas de desenho com a colocação das armaduras, assim como as suas planilhas de quantitativos de vergalhões. Fará o ajuste correto para que você tenha esses elementos na obra. Fará cálculo de fundações profundas, assim como a armadura delas no Revit. Tudo isso você tem nesse treinamento completo. Um abraço e até mais!